Morcegos, animais cheios de lenda. Mas, você sabia que só uma espécie de morcego chupa sangue? Isso mesmo. Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os morcegos. Como eles comem, como eles vivem e como que eles se adaptam à noite, como eles caçam à noite. Entenderam? Então, vamos nessa. Fala galera, tudo bem? Eu hoje vou contar pra vocês tudo sobre os morcegos, animais cercados de lendas. Primeiramente, existem mil e quinze espécies de morcego, só que apenas uma é comer sangue, chupa sangue. E isso é muito preconceituoso com os morcegos, pois a maioria deles comem insetos e frutas. Vou falar algumas das espécies mais comuns de morcego. As espécies mais comuns de morcego são o morcego de cauda livre, o morcego vampiro e o morcego marrom. O de cauda livre, ele é o mamífero mais rápido do mundo, tá? É a curiosidade. O morcego marrom é um morcego insetívoro, ou seja, ele come insetos. Enquanto o morcego de cauda livre, ele come mais frutas, ele também pode comer insetos, ele é ornívoro. Mas o morcego vampiro, que é o mais conhecido entre as pessoas, ele gosta de chupar o sangue de vacas e de carneiros. Mas ele tem aqui no Brasil, ele é bastante comum, só que ele só chupa o sangue das vacas. Porque ele sabe que se um ser humano acordar e ver ele, ele vai matar. Agora uma vaca não vai matar que ela nem vai ligar. O maior morcego do mundo se chama Aceredon jubatus. Ele vive na Austrália e ele é muito, mas muito grande. Só que ele gosta de comer frutas. E é muito, é um alvo fácil para serpentes, como a Píton, que adoram comer ele. Apesar das lendas, os morcegos são muito importantes para o meio ambiente. O morcego marrom, por exemplo, ele controla a população dos insetos. O morcego, o morcego de cauda livre, ele também controla a população dos insetos e espalha sementes. Mas também tem um grupo de morcegos que se chama Polinizadores. Esses morcegos, eles chupam o néctar e, por exemplo, o cacto no deserto, ele não pode ser polinizado por uma bíblia. Então o morcego vai lá à noite e chupa o polém dele e leva para outra flor. Então, daí o cacto produz as sementes. Não se deixem se levar pelo preconceito agora, né? Então, se inscrevam, deixem seu like se quiserem acompanhar o canal. Tchau, até o próximo vídeo.